Então, Capso, e nós vamos falar da declaração do Haddad, que comparou empresários com ladrões, né? Ele tá falando sobre a questão do CARF, e vocês sabem, o Haddad tá contando com o CARF pra resolver a situação fiscal brasileira. Olha o nível que chegou o Estado brasileiro. O CARF é o tribunal administrativo que julga a questão de impostos que foram cobrados a mais pelo governo. E esses impostos que foram cobrados a mais, o pessoal entra no CARF pra não pagar e coisa e tal, e tem a discussão ali se aquele imposto é devido mesmo ou não é devido. O Haddad tá querendo que o CARF cobre tudo. Não tô nem, ah, mas é ilegal, foi excessivo e tá errado e não sei o que lá. Não interessa, tem que cobrar tudo. E ele conta com isso pra salvar o bolso do governo brasileiro. Imagina o que isso vai fazer com as empresas aqui no Brasil. Imagina o estrago que isso vai fazer na contabilidade das empresas, né? Não é preocupação dele, né? Deixa as empresas quebrarem, né? Aparentemente essa é a direção do governo Lula. Vamos quebrar o Brasil, fazer igual Cuba. Fica a elite política muito rica e os empresários e pessoas muito pobres no país, né? Bom, mas o pior da coisa é que não só ele compara empresários com bandidos, como ele entende uma coisa fundamentalmente errada em justiça. Na justiça, sempre, em dúbio, pró-réu. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Haddad estava sendo chamado a explicar a mudança no CARF, né? E a mudança no CARF foi uma mudança muito ruim, porque o que o CARF estava fazendo depois da última mudança que foi feita com o Bolsonaro era o correto. Antes de mais nada, o que é o CARF? O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Isso foi criado lá atrás, eu não sei se na época do Sarney ou do Fernando Henrique Cardoso, se foi antes disso, não sei. Já foi criado há um tempo esse troço. Por quê? Porque o Brasil cobra demais imposto. O imposto no Brasil é muito caro. E, além disso, os fiscais, os governos todos, não só o governo federal, mas o governo estadual e municipal, adoram dar prêmio para o fiscal do governo que conseguir puxar mais multa, puxar mais arrecadação. Aí o fiscal, lá na ponta, acaba multando muito mais do que deveria, acaba aplicando multa que não deveria aplicar, fazendo um monte de absurdo. O que as empresas fazem nesse caso? Entram na justiça, né? E na justiça, o governo perdia não apenas o caso, como perdia um monte de dinheiro, porque a justiça tem que pagar os custos judiciais, tem que pagar advogado, não sei o que lá. Isso é uma coisa tão comum, vocês não fazem ideia. Isso sobrecarregava a justiça e acabava custando caro para o Estado. Aí qual foi a sugestão que aconteceu na época, que foi a solução que deram na época? Vamos criar um tribunal no governo. O CARF é um órgão do governo para julgar esses casos antes disso ir para a justiça, de fato. E aí o que acontece nesse caso? Fizeram um órgão que metade são auditores fiscais e metade são pessoas do ramo empresarial. E aí essas pessoas olham o que está acontecendo ali, olham caso a caso, é um julgamento mesmo. Eles olham, tem até múltiplas instâncias, tem todos os requisitos do processo legal. E aí olham aquele caso e se chegarem à conclusão de que o Estado errou, o Estado economizou um pouco. Por quê? Porque não precisou ir para a justiça. Ele paga ou devolve o dinheiro, ou cancela a dívida, faz o que tiver que fazer, e ele não perde a grana que ele teria perdido na justiça. Então o CARF funciona desse jeito. E por definição ele tem metade de auditores e metade das empresas do empresariado. E teve uma alteração porque até então você tinha um monte de empate no CARF, por motivos óbvios, como eu falei para você. Os auditores são sempre muito pressionados a arrecadar, arrecadar, arrecadar. E os empresários evidentemente não gostam do governo arrecadando, arrecadando, arrecadando. Então era muito comum os julgamentos no CARF a terminarem em empate. Aí no governo Bolsonaro aplicou-se o princípio básico da justiça, que já era usado em algumas decisões antes. Indúbio para o réu. Ou seja, se ficou na dúvida, se o tribunal ficou na dúvida, o réu sai livre. A empresa não precisa pagar imposto. Olha só a comparação que ele faz aqui no início dessa história para justificar. Porque agora, indúbio para o Estado. O réu não está nem aí. O réu tem que pagar mais imposto mesmo. Olha só o que ele fala aqui. Travou os julgamentos no CARF. Imagina um auditor. É a melhor coisa você pegar quatro delegados e quatro detentos para julgar um habeas corpus. Primeiro que já botou os empresários como criminosos. Quatro detentos e quatro delegados. É um delegado bonito. Como se não fosse o contrário. Os bandidos, na verdade, na prática, são os auditores fiscais que exageram nas multas, que cobram a mais, que fazem um monte de lambança. Ok, muitos deles por pressão do governo. O governo pressiona eles a arrecadar mais. Mas muitos porque gostam mesmo. Porque são sádicos. Gostam de fazer os outros sofrerem. Querem ver a ruína da empresa. Ou então são corruptos. E queriam tirar uma graninha por fora. Como a empresa não molhou o cascalho deles lá. Não deu o por fora. Ele não pagou o arrego. Eles vão lá e multam a empresa. Super normal isso. Está super normal. Então, primeiro que o bandido, no caso, geralmente é o auditor da Receita. E segundo, que os empresários não estão fazendo nada de errado. Eles estão discutindo uma questão. Eles foram multados ilegalmente. Estão discutindo essa questão ali. Não tem ninguém bandido ali, não. Olha como é que é o pensamento desse pessoal do governo. Mas o pior disso é que se isso aqui fosse esse caso, se fosse, vamos supor, um tribunal e metade deu para um lado e metade julgou para o outro, sabe o que acontece? O princípio do indúbio pro réu. É isso aí. Nesse caso, a empresa não pagaria nada. No caso, se fosse realmente um caso de crime de bandido, o bandido sai livre. Ele não pode ir preso. Porque essa é a lógica. Qual que é o problema aqui? O Estado é muito mais forte que o cidadão. O Estado é muito mais forte que o cidadão. Então, entendendo esse problema, é que tipicamente o Estado se limita nessas áreas. A justiça busca uma abordagem mais garantista. E eu acho isso perfeitamente correto. Eu sou liberal. O pessoal conservador vem muito aqui no meu canal. Mas a verdade é a seguinte. Eu sou garantista. Eu acho que esse negócio de que ah, não, bandido tem que botar na cadeia e não sei o que lá. Gente, cuidado com isso. O Estado é muito forte. Um dia essa máquina se vira contra você, aí você vai ver como é que é bom esse negócio de tem que botar bandido na cadeia mesmo, quando é você sendo colocado lá. E ah, mas bandido é bandido. Eu não sou bandido e não sei o que lá. É, né? Como se todo mundo que fosse massacrado pela máquina estatal, todo mundo que fosse acusado de ser bandido, fosse bandido de verdade. Não. Tem muito erro. Muito erro nessa história. E o que eu acho engraçado é isso, né? Porque a própria direita está sentindo isso na pele. Vê um monte de gente aí sendo condenada a penas terríveis e coisa e tal. E aí, ué, mas se você acha esse princípio de que bandido bom é bandido que tem que estar na cadeia, não sei o que lá e coisa e tal, ué, por que agora mudou, né? Aí o pessoal fala, não, mas esse caso está errado, não sei o que lá. Não, não. Tem um monte de casos errados. Tem casos errados para tudo quanto é lado, desde o pivetinho lá até o caso do... Tudo. Tudo tem caso errado na justiça brasileira. É um absurdo mesmo. Qualquer um de nós está sujeito a estar na outra ponta desse processo. Enfim, o absurdo que ele falou aqui, porque o que ele falou é que justamente é o bom direito. Se está em dúbio, é pró-reo. A empresa não paga, né? E aí, ele fez um negócio. O CARF acabou segurando os processos todos. Olha o absurdo disso. Por quê? Porque na regra anterior, se dava empate, era pró-reo. Então a empresa não precisava pagar. O CARF, sabendo que agora que o PT está no governo, vai conseguir mudar essa regra, vai poder passar que, se der o empate, o voto de Minerva é do presidente do tribunal, e aí é pró-governo, aí o que ele fez? Ele segurou os processos todos. Olha que absurdo isso. Ele segurou os processos, porque isso ia beneficiar as empresas. Aí agora vai julgar tudo contra as empresas, né? Olha só como é que virou, esse governo virou um mero roubo. É roubo puro, não tem mais nada. Só está roubando a sociedade. O governo do PT, o governo do Haddad, o governo do Lula, só quer roubar dinheiro da sociedade e nada mais. Impressionante isso. Aqui, ele continua falando merda aqui, ó. Sendo que o empate favorece o detento. É, mas em dúbio pro réu, o empate tem que favorecer quem está sendo acusado mesmo. É isso, Carlos. Quatro delegados, quatro auditores e quatro detentos, quatro pessoas que estão sendo julgadas aí. E o que ele esquece aqui também é que nesse caso, quem está sendo julgado é o governo. Porque tipicamente o governo já aplicou a multa e os empresários entram no CARF contra o governo. Então quem está sendo julgado nessa história é o governo, não é o empregador, o empregador, não é o empresário. O empresário já sofreu a multa, ele já sofreu a pena dele. Ele que acha que a pena está errada, ele entrou ali. E essa brincadeira dele pode até custar mais caro pro governo, porque de repente a alternativa pros empresários vai ser abandonar o CARF, entra na justiça direto, pô. Se o CARF virou uma máquina de carimbar o que o fiscal decidiu, então pronto, pô. Pra que serve o CARF? Vai perder tempo pra que ele? Vai direto na justiça, né? Infelizmente. Um absurdo o que está acontecendo com o país. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.